Meu nome é Blurryface e eu não sei o que você acha Meu nome é Blurryface e eu não sei o que você acha Pega o jipe do azul Porra, deracau do azul, viado, vem só É verdade Acabou, caiu um cara agora Ai, deu um carro para ninguém aí, velho Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Caralho, viado, eu fudei um tiro no cara entre eles, velho Sai daí Porra, viado Aqui, ó Olha lá, carro na polícia lá Dá um tiro aí para ele voltar, pô Tem motinho também Come, 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 come Não, gás, gás, gás Parou o cara aqui, parou o cara aqui Tirei capa Boa Pega o carro e lute aí Aqueles caras vão esperar a gente na saída do gás, viado Aí foi tudo Chip aqui e carro da polícia Pararam, hein Matei um Matei um Matei dois Matei dois Boa, caralho Cadê o outro? Tem ainda? Tira aqui Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ai ai Help, help, help Alguém tem Smoke Já estão vindo Tá ali na pedra Tá ali na pedra Tira aqui Amigo Não, não solta Quem foi que matou, hein? Ah, tá